Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Norte nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa Pensa Comigo, aqui a gente sempre abre os debates e tenta buscar sempre soluções para os grandes problemas sociais que o Brasil e que o mundo tem, que são naturais de qualquer cidade, comunidade e é por isso que a gente está sempre aqui, é por isso que existe o Pensa Comigo. Hoje, mês de outubro, não tinha como a gente não falar sobre isso, né? Outubro Rosa, cuidar da saúde das mulheres, falar do câncer de mama, falar do câncer do colo do útero. É por isso que eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Norte a secretária de saúde do município de Manaus, doutora Shadia Frasch, está aqui com a gente. Também estou recebendo o diretor-presidente da Fundação SECOM, Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, doutor Gerson Mourão, está aqui conosco hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Estou recebendo também uma representante da sociedade civil que está conosco, que sempre batalha com isso, doutora Glaucia Souza, ela é assistente social do Lar das Marias, um lar muito tradicional no estado do Amazonas que cuida de mulheres que estão na batalha para vencer o câncer de mama ou que já venceram o câncer porque elas sempre voltam para ajudar outras mulheres. Pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui hoje no programa Pensa Comigo. Eu inclusive já aproveito, lançando para a nossa secretária, que normalmente é quem pega todas essas demandas, né secretária? Essa questão de gestão de recursos para o atendimento das mulheres, para a prevenção das mulheres, para os exames. Como é que hoje está a nossa realidade, principalmente na capital do Amazonas, secretária? Olha, em termos de números, eu sei que a gente está aí no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização, de alusão ao câncer de mama, mas a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, ela sempre teve o foco na mulher como um todo, né? Então, a gente fala também em câncer de colo de útero, a gente fala em prevenção, a gente orienta, a gente intensifica todas as ações que fazem parte da carteira de serviços da atenção básica. Nós levamos aí a saúde à porta do cidadão, o SUS tem esse princípio filosófico, né? De solidariedade, de ir até o cidadão levando saúde e informação. E, para as mulheres, a gente faz isso o ano inteiro. Inclusive, esse é um dos itens que nós somos avaliados pela metodologia do Previne Brasil, onde a gente, pela sexta vez consecutiva, Manaus, tem conquistado aí o primeiro lugar nessa avaliação do Ministério da Saúde. E o doutor Gerson Mourão sempre foi um grande otimista, né? Quando se fala desse ramo. Eu conheço o doutor, a gente conversa bastante desde que ele assumiu a direção do SECOM e o senhor sempre levantou as possibilidades de estratégias para a gente vencer ou minimizar os índices no estado do Amazonas inteiro, né? De quando o senhor assumiu, para hoje, muita diferença da nossa realidade hoje, doutor Gerson? Eu queria colocar duas coisas. O grande foco nosso hoje dentro do estado é o câncer do colo. Porque o câncer é número um. Ainda dentro do nosso estado não é o câncer de mama, é o câncer de colo. Por isso que a gente está sempre unindo os dois nessa discussão e não só mama, né? Mesmo no otoborose. Então, assim, é o grande projeto que vai mudar a história do câncer é a vacinação dentro das escolas, que é isso que está acontecendo. Fazer um preventivo e ter um centro aonde não existia e que essas mulheres descobriam um tumor cedo, mas não tinham aonde fazer um procedimento e quando entravam dentro da fundação SECOM, já entram praticamente para morrer. Então, essa é uma questão. Isso vai mudar porque em março, aliás, em dezembro desse ano, nós vamos estar criando o centro de colonização. Então, isso é um fato. O outro fato, eu quero aproveitar que a doutora Chadia está aqui, é dizer que nesse otoborose, de verdade, e pela primeira vez, a gente tem o que festejar, né? Ano passado não se tinha o que festejar, os anos da TV não tinha. O que é que nós temos para festejar esse ano? É que as pacientes palpavam o nódulo e levavam 14 meses depois que palpavam o nódulo para resolver a vida dela. Hoje, graças a um acordo histórico entre a Fundação SECOM e a Secretaria Municipal, se tem centros onde essa pessoa descobre o caroço, faz a biópsia e ela diminuiu esse tempo de 14 meses, prestem bem atenção, de 14 meses para 4 meses. Ai, que maravilha. Esse é o motivo do grande festejo. É uma grande vitória. Ou seja, as mulheres vão deixar de entrar dentro da Fundação para morrer, agora elas entram preservando a mama e preservando a vida. Essa é a novidade. Lembrando sempre que quem divide comigo esse programa, a apresentação do programa é o Dr. Davidson Cavalcante, nosso cientista social, nosso cientista político que está aqui comigo, fazendo a deferência. Desculpa, Davidson. É, tranquilo, Cleito. É uma honra sempre que você sabe disso. Saudar mais uma vez vocês que estão aqui. É importante a autoridade, é importante falar de prevenção, falar de saúde. Eu ia aproveitar e jogar uma bola justamente para o Dr. Gerson, mas a Dra. Achadi, como também é médica, pode falar sobre a questão da prevenção do câncer. Muito se fala que quanto mais cedo você descobre o câncer, as chances de cura são maiores. Mas a gente tem visto no Brasil um aumento muito grande de fatalidades, não só do câncer de mama, o senhor pontuou, mas de outros cânceres que também acometem muito as mulheres hoje. E aí, Dr. Achadi, Dr. Gerson, aí cada um pode ficar à vontade. Por que que no Brasil especificamente a prevenção do câncer em estágio inicial ainda parece ser tão desafiador? Ou parece que não há ainda perspectiva por parte até do próprio cidadão de fazer exames preventivos, de buscar unidades de saúde, para realmente verificar um check-up e descobrir em estágio inicial e poder aí reverter essa estatística de mortes, que ainda é muito grande no nosso país, inclusive no nosso estado. Eu vou tentar colocar uma questão do nosso estado, que reflete o país todo. 70% dos tumores que entram dentro da nossa fundação, eles são casos avançados. Essas pessoas não têm chance de ficarem curadas, a maioria não tem. Ou seja, nós vamos fazer um tratamento chamado paliativo. Tira uma mama, tira um útero, faz rádio, faz químio e depois ela caminha para a paliação. Ou seja, para ela ter uma morte mais digna, mais humanizada. Então, esse é o processo hoje que nós encontramos dentro da fundação SECOM. Aí você me pergunta, como existe possibilidade de reverter isso aí? Existe. Por que que nos Estados Unidos as pessoas lá encontram o tumor numa fase inicial? E por que que no Brasil não se encontra? É política pública isso aí. É uma falha do nosso sistema. Quer dizer, quando eu digo que uma paciente entra com um caso avançado dentro da fundação, é porque o sistema lá fora está falhando. E a primeira descoberta que nós testamos e que deu certo foi a mama. Então, a paciente hoje, ela vai ter chance de entrar dentro da fundação com o tumor ainda numa fase inicial. Agora, o que eu acho, o que eu penso, a minha forma de pensar, já coloquei dentro da Assembleia, eu acho que nós temos que criar, e eu já propus isso aí, criar um centro diagnóstico fora da fundação SECOM, aonde as pessoas consigam fazer uma biópsia a tempo ainda e chegar a tempo dentro da fundação. É uma espécie de laboratório? É, seria assim. A proposta que eu fiz é um centro de diagnóstico precoce para o câncer. Todo câncer caminharia para aquele local. Agora, um detalhe. Como o Estado é dividido metade da população aqui e metade no interior, é injusto que a gente se esqueça do nosso interior. Então, assim, qual é o ponto que nós teríamos que também colocar dentro do interior? Seria aparentinho? Seria aquário? Não. O ponto geodésimo, que eles chamam, seria até fé. Ali deveria ter um centro de diagnóstico de câncer para o pessoal do interior. Aí nós mudaríamos essa história. E é isso que está sendo colocado em jogo hoje, viu? Doutora Fras, complementa? É, assim, tem um ponto importante que eu gostaria de citar. A gente, como gestor e tendo que fazer várias reuniões, encontros com o próprio Ministério da Saúde, visitando outras capitais, você consegue perceber que os interiores, vamos supor, eu fui a São Paulo recentemente para tratar sobre um outro assunto, o SAMU, né? E você vê que os interiores de São Paulo existem em outros hospitais. São desenvolvidos. No Amazonas, a nossa realidade, tanto geográfica, pelo que o doutor falou aqui sobre os interiores, a nossa população, a população do Amazonas, 80% depende única e exclusivamente do SUS. Vai ter uma hora que isso não dá conta. Então, assim, quais são as estratégias que a gente vê? A gente sabe que no interior, qual é o hospital que a pessoa vai procurar? Todo mundo depende do SUS, né? E a gente sabe hoje, nem sei se eu queria tocar nesse assunto, mas em relação ao subfinanciamento do SUS, que eu e o doutor Gerson enfrentamos diariamente isso, né? Muitas políticas públicas, elas deixam até de ser na sua plenitude por falta desse orçamento, por falta de subfinanciamento. Porém, quem se dedica ao SUS, quem entrega a sua vida profissional ao SUS, que foi exatamente isso que eu fiz desde que eu me formei até antes disso, a gente enfrenta desafios e tem que fazer do limão uma limonada, onde mesmo na atenção primária, na atenção básica, a gente procura parcerias, faz termos de cooperação, onde a Secretaria Municipal de Saúde, com atenção básica, abriu, e isso é inédito, em dois dos seus serviços, na Policlínica de Jauma Batista e na Policlínica Castelo Branco, um serviço de diagnóstico de mama. A gente torce aí, em parceria, que se tenha esse grande sonho, que é de todos nós médicos, né, doutor, de ter esse centro de diagnóstico. Mas, com o pouco que nós temos e com muita boa vontade política, tanto do nosso prefeito como do nosso governador, nós conseguimos abrir a nível municipal esse serviço de diagnóstico de mama, onde a mulher visualizou ali, na ultrassonografia, um nódulo suspeito, com o nosso mastologista, e já é feita a biópsia. Olha que interessante. Então, isso em pouquíssimo espaço de tempo, isso é inédito, é um grande avanço. Eu estou tentando, por muitas visitas ao Ministério da Saúde, que esse nosso serviço seja credenciado, ele seja reconhecido, e eu comece também a passar, a receber uma verba federal. Porque a gente sabe, né, doutor, o quanto tudo isso na saúde é muito caro. Custa muito aos tesouros, mas as políticas públicas, elas são realizadas pelo município. Então, assim, é um avanço o serviço de diagnóstico de mama, onde metade de todo esse prazo que o doutor Gerson aqui falou, e ele é uma sumidade em câncer de mama, né, O tempo é primordial. O que a gente tenta fazer é diminuir ao máximo esse tempo para dar chances de cura para essa mulher. Então, ela já chega no Secom com esse diagnóstico pronto. Ao passo que no passado, ela notava um nódulo, aí ela ia para o Secom ainda sem nada, sem uma biópsia, sem nada, até ela conseguir um atendimento, até ela fazer a biópsia, esse resultado sair, o tempo já era... A lei dos 60 dias... É, já era assim, já estava num estágio mais avançado. Então, isso é um grande ganho. Outro grande ganho que eu acho que a gente contribui aí, faz formar uma rede melhor, é que a gente, a política da Secretaria Municipal, como nós somos atenção básica e somos porta de entrada para a população, esses exames, essa atenção integral à mulher, ela é feita o ano todo. O Outubro Rosa é para a gente um momento realmente de alusão, a intensificação, de conscientização mesmo, um processo de educação continuada, onde a informação precisa ser carimbada na cabeça das pessoas. Então, nós intensificamos palestras, nós intensificamos coleta de preventivo, intensificamos os exames de imagem para as mamas, a gente tem aí as carretas da mulher, eu acho que todos nós que moramos aqui na cidade já sabemos disso, tem sido um grande aliado, um grande sucesso. Eu sou muito grata a esse serviço. Quando eu era médica na ponta, eu cheguei a atender muito tempo nas carretas e como gestora pública, graças a Deus, a gente conseguiu, inclusive pela minha vivência de lá, melhorar o que já era feito. E hoje, olha, nós lançamos as carretas, final de julho, nós estamos no início de outubro e 25 mil procedimentos já foram realizados nas carretas. Mais de 10 mil mulheres foram consultadas na carreta, passaram por consulta médica, onde essa carreta oferece mamografia, ultrassonografia de mama, tireóide, abdômen, transvaginal. A gente oferece coleta de preventivo, mais a consulta com o médico. Então, a gente coloca essas carretas nos grandes vazios assistenciais, que é uma característica da nossa cidade. A nossa situação geográfica é diferente do Brasil inteiro, onde a gente está, por exemplo... O nosso estado como um todo. É. A gente está, por exemplo, com uma carreta no Curaco Equara, numa das carretas, que é um local, gente, que parece que a gente já está fora de Manaus. Eu ia falar isso, Manaus já tem suas complexidades, a própria capital, né? A própria capital. Então, assim, essas mulheres nós encontramos, e eu vou muito em loco lá, eu sento, eu converso com as mulheres, eu fico na tenda esperando com elas a hora do exame, para saber como é que está, sentir o termômetro. E tem mulheres que estão nessas filas há mais de seis, sete anos, sem fazer um preventivo. É verdade. Sem fazer um exame de imagem, e na idade, que é a faixa etária comprometedora, né? Para o câncer de mama. Mas como o doutor Gerson bem tocou, a realidade do Amazonas, nós somos o primeiro lugar em câncer de colo de útero. Triste, né, doutora, falar isso? É. Esse sim é um câncer prevenível, nós temos a vacina do HPV, onde o nosso principal desafio é lutar diariamente contra fake news em relação a essa vacina. É bem problema, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Já já eu volto até para conversar aqui com a Glaucia, ela que é assistente social, trabalha com uma casa que recebe essas pacientes muitas vezes, ver qual é o sentimento delas ali ao descobrirem, ou até mesmo como é que elas chegaram lá, para a gente dar continuidade a todo esse bate-papo aqui. O intervalo é muito rápido, a gente volta já. Continua ligado. Tchau. Já de volta com Pensa Comigo, e muito obrigado aos comentários de vocês aqui pelas nossas redes sociais, você que nos acompanha no estado do Amazonas, no Acre, em Roraima e também no Tocantins. E por falar no Tocantins, a gente tem uma pergunta, a participação da nossa jornalista, Mariana Ferreira, direto de Palmas. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo da TV Norte e Tocantins. Aqui no nosso estado, 281 pacientes foram diagnosticados com câncer de mama em 2022. Este ano, já registramos... O trabalho de conscientização contra o câncer de mama e colo de útero não é algo apenas para ser tratado no mês de outubro, e sim de forma contínua. Mas eu quero entrar em outra questão aqui. O tratamento oferecido para mulheres que já foram diagnosticadas. Aqui no estado, apenas um hospital é credenciado para realizar esse tratamento, inclusive recebendo mulheres de estados vizinhos, como Maranhão, Pará. Eu acredito que o atendimento deveria ser estendido para outros municípios, o que facilitaria a vida de muitas pacientes. Este é um problema não só aqui do estado do Tocantins, mas também de vários outros. O governo federal, levando em consideração a temática importante de saúde pública, não poderia desburocratizar esse credenciamento da rede para o tratamento contra o câncer? Esse é o meu questionamento de hoje. E é muito do que a gente já falava aqui no primeiro bloco, né, com a doutora Chade e com o doutor Gerson. E fique bem à vontade, tá, dona Glaucia? Fique bem à vontade aqui com a gente. Sem problema. Exatamente essa necessidade do Sistema Único de Saúde de enviar recursos cada vez maiores para os estados e para os municípios. Sim. Mas eu queria... Eu não sei, a gente está conversando, mas tem um negócio que está... É meu foco. Pode ficar. Eu vim aqui para... Eu gosto muito do teu programa por causa disso. Sempre surge um negócio na minha cabeça e você me permite que eu pense. É o seguinte. O que nós temos que entender em termos de dinheiro que a doutora Chade colocou aqui do SUS? Quando você olha o montante de 100%, 75% dessa verba é gasto pelo privado. E só 25% é que é gasto dentro do país pelo SUS. Olha o contrassenso. Eu tenho uma verba de 25% para atender 85% da população brasileira. Ou seja, nós não temos dinheiro. É o inverso. É o inverso, né? E aí é que vem a grande questão. Temos ou não temos dinheiro dentro do SUS para contornar uma situação? Então, aí é que vem a questão do diagnóstico precoce. Foi o que a doutora Chade colocou aqui. Quando você trabalha em termos da prevenção, entre aspas, você estaria gastando centavos. Olha o dinheiro do SUS, onde é que está. Então, se a gente consegue investir dentro de um centro de diagnóstico precoce, você vai evitar que uma paciente entre dentro, por exemplo, da fundação Secum para fazer uma cirurgia que não vai salvá-la, fazer uma radioterapia que também não vai resolver a vida dela, fazer quimioterapia caríssima e o que a gente chama de paliação também usa recursos caríssimos. Então, quando você soma esse montante, esse montante, se fosse dado o diagnóstico precoce, nós íamos reinvestir lá na base, onde está a doutora Chade, e com certeza, com certeza, ia aparecer o dinheiro do SUS. Sacou? É essa a ideia. E a própria Glaucio Castante Social, que lida com a parte sensível, emocional também, de quem tem câncer. Eu perdi o meu sogro de câncer, então a gente sabe a dor que é perder um parente por causa de câncer. Ver que você, às vezes, não tem mesmo como fazer absolutamente nada no estágio avançado. É ver que a Mariana coloca uma situação lá em Tocantins, está perto de Brasília, Mato Grosso, São Maranhão, e ver que o problema parece que é muito semelhante. Vai muito com o que a senhora disse no bloco anterior, descentralizar, desburocratizar, e, claro, rever a questão dos custos, das verbas, dos investimentos, e fazer uma cobrança, de uma certa forma, não sei se o Cleiton concorda, com as bancadas federais, que tem poder de legislação, de emendas, para verificar realmente isso. Que eu acho que é um ponto fundamental da gente debater saúde com políticas públicas que realmente possam prevenir isso, não apenas remediar uma situação avançada. Tem uma pergunta com base nisso aí, do seguinte, já que a gente precisa, a gente não tem como correr, a gente depende do ramo político sempre. Hoje, se a gente for levar para um lado, por exemplo, do comércio, o comércio acaba, de todo o seu pessoal ali, de todos os seus impostos, remetendo 5% que são enviados depois para os SESC, SENAC e tudo mais. A indústria também tem a sua parcela de arrecadação, que é injetada de novo no Senai e outros, os SESC da vida, né? Não haveria uma forma, por exemplo, da gente, de repente, utilizar os impostos que são pagos pelos grandes laboratórios hoje, né? Laboratórios que, às vezes, mandam remédios de graças para médicos, porque os médicos indiquem os seus laboratórios. Esses recursos não chegariam muito mais facilmente para rebustecer o Sistema Único de Saúde? Olha, muitas vezes, isso sempre é discutido nos congressos, Cleiton, mas, assim, existe uma questão de conflito de interesses, que para quem é gestor público, né, pode ficar arriscado a defender uma certa marca e está sendo acusado de beneficiar aquela marca ou de privilegiar. Então, existem conflitos de interesse e essa questão, ela está acima da nossa gestão. É a nível, é uma esfera federal. O Ministério da Saúde precisa ver e alinhar, de fato, a melhora desse repasse, ver direitinho o que está sendo enviado, o que precisa aumentar, porque o mundo cresceu, a gente vive num mundo polarizado, globalizado, que as pessoas, assim, a gente teve uma época de extremas demissões no Distrito Industrial, vou falar aqui da nossa região, onde praticamente mais de 100 mil servidores do Distrito foram demitidos na pandemia e perderam seus planos de saúde. Isso sobrecarrega o SUS, e o SUS, todos têm direito. Até quem não acredita do SUS, depende do SUS. O restaurante que você almoça, o que você janta, depende do SUS, porque precisa de uma alvarada vigilância sanitária, que é da Sença Manaus. A vacina da Covid não existe para vender, não é comercializada em clínicas particulares. Ela é do SUS. O SUS, eu sou suspeita a falar, eu já estava falando do meu amor pelo SUS, e falo para os meus alunos, quando eu ainda tinha tempo de preceptorar, preceptorar os alunos de medicina, que eu sou uma apaixonada pelo SUS, o SUS é o maior patrimônio da população brasileira. Basta que as nossas autoridades, o Ministério da Saúde e os órgãos competentes olhem essa questão do financiamento. Muita gente diz, a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. E é caro. Então é necessário que se revejam esse financiamento, esses repasses, para que a gente possa, de fato, concluir as políticas públicas. Mas muita coisa já é feita, muita coisa. O Jonathan Souza, que é o nosso jornalista da TV Norte Boa Vista, lá no estado de Roraima, tem também uma participação. Vamos ouvi-lo. Olá, pessoal. Eu sou o Jonathan, aqui da TV Norte Boa Vista, no estado de Roraima, e um dado mostra que 398 mulheres fizeram o exame de mamografia no ano de 2022. Desse número, 78 mulheres confirmaram a doença e deram início ao tratamento. Queria saber do especialista a importância de fazer o exame da mamografia, até mesmo para os casos de pessoas mais jovens que apresentarem algum sintoma ou alguma referência da doença. Muito obrigado. Até a próxima. Eu ia entrar numa questão, Cleito, até para a Glaucia poder falar para a gente, para tirar um pouco essa alçada dos nossos dois médicos, que, claro, são gestores públicos também. Mas, Glaucia, como assistente social, eu vejo, eu lecionei muitos anos também em faculdade para o curso de serviço social. E há no Brasil uma cultura de dizer que o assistente social, ele só é também um elemento de contenção. Eu acho que não. Para mim, é um elemento de prevenção. Com certeza. Então, isso que o Jonathan aborda quanto à prevenção, na sua alçada, na sua área. O que a sua experiência diz, não só para acolher pacientes que já estão com diagnóstico de câncer, mas para orientar as mulheres sobre a prevenção, de repente, do câncer de colo de útero, do câncer de mama, de qualquer outro câncer que possa acometer, principalmente as mulheres, que a gente sabe que a nossa realidade é totalmente diferente. E aí tem informação, tem conscientização, tem campanhas. Como é que é o seu trabalho dentro desse campo? Então, enquanto assistente social dentro do Lá das Marias, é constante. Essa informação aí, ela é constante entre as moradoras. Até para quem não é moradora, a gente vive constantemente falando sobre essa prevenção. Morador que a senhora chama é porque as pessoas ficam hospedadas dentro do Lá das Marias. Dada porque são mulheres oriundas do interior do estado do Amazonas, que vêm para Manaus em busca de tratamento. E até a doutora falou algo bem interessante. Ela disse que a maior dificuldade é justamente para essas mulheres que vêm do interior, porque se depara aí com a situação financeira. Sim. A logística já é um fator bem grave na vida delas. E eu estava também conversando com ela antes que outra coisa assim bem triste, a realidade delas é quando descobre que está com câncer. Como é que a maioria chega? Hoje, se você for fazer um panorama de todas aquelas que a senhora já recebeu, dona Glaucia, como é que elas chegam e o que elas falam, como descobriram? Porque algo que a gente está discutindo aqui desde o início é a questão da descoberta tardia. Como é que essas mulheres vivem lá até descobrirem o câncer? É bem interessante quando eu chego nesse ponto, porque eu faço... O primeiro acolhimento é comigo, é o serviço social. Então a gente faz uma ficha socioeconômica dessa moradora. E aí a gente vai estigando para que ela fale conosco como foi que ela descobriu, como foi o primeiro sintoma. E normalmente é como? Se você falar uma palavra técnica, ela não vai entender. Ela já sentiu o caroço. E aí a gente pergunta assim, mas conta aí para a gente, tu estava tomando banho e tu estava te ensabuando e tu começou a passar os dedos na tua mama, ensabuando a tua mama? Ou então, quantos anos tu tem? Eu sempre pergunto isso. Você acaba induzindo para que ela consiga... Você já entrou na menopausa? Aí ela vai dizer sim, mas aí determinado... De mulher para mulher é diferente a conversa, né? É. Isso ajuda muito. E aí em determinado momento a gente estiga aquela Maria a dizer, como foi aquele sangramento? Ela diz, eu já estava na menopausa há dois, três anos e de repente veio aquele sangramento e aí é que a gente entra no diagnóstico próprio da doença e a gente vai explicar para ela o que aconteceu. Muitas das vezes a gente mostra a tela do computador, a gente coloca uma figura para mostrar para ela como que é o câncer de colo de útero. E a maioria, 90% dessas mulheres que vêm do interior, que ficam no Lar das Marias, 90% é câncer de colo de útero. A pessoa é testemunha disso, né? E assim, uma outra coisa também que eu achei muito legal, o doutor Gerson falando, que esse serviço dentro do SECOM melhorou bastante. E ano passado o senhor falou do setor de navegação, que ia dar um âmbito dentro do SECOM, lembra? Eu gostaria até que o senhor falasse mais sobre isso. O que a navegação melhorou? O que melhorou com a navegação? Deixa eu te falar uma coisa. Nós tínhamos dois grandes cargados, fora do SECOM, que foi contornado junto com a prefeitura, né? E o outro era dentro do SECOM. A pessoa chegava lá com o diagnóstico de um câncer, aí o médico dizia, olha, a senhora vai fazer esses exames aqui. Aí ela ficava rodando, feito um piru ali dentro. A navegação agora, ela chega, pega essa paciente e vai navegar literalmente com ela. No setor correto, né? Ao invés dela ficar lá, como ela ficava antes, três, quatro meses rodando para poder entregar o exame para o médico, agora ela leva no máximo um 20 dias. A navegação, então, é um setor criado dentro do SECOM que faz um acompanhamento mais próximo com essas pacientes. É um enfermeiro que... Diminui o tempo também, né? Sim, diminui o tempo. Diminui o tempo de 14 para 4, né? Não, isso é outra coisa. Dentro do SECOM, elas ficavam quatro meses rodando para fazer esses exames. Agora elas gastam 20 dias com a ajuda da enfermeira navegadora. Ou seja, baixamos o que na indústria se chamaria de absenteísmo, né? Isso. O retrabalho. É, o retrabalho. Ou aquele trabalho que acaba empacando ali e não se sabe aonde. Exatamente. Deixa eu colocar uma coisa rapidamente. Eu quero mostrar novamente a realidade nossa e do país de primeiro mundo. Olha a tragédia dentro do nosso país. Enquanto nos Estados Unidos, basicamente, eles descobrem o câncer de mama pela mamografia e, portanto, a chance de cura é altíssima, no nosso país ainda quem descobre é a própria mulher. É verdade. Autoexame, o que é que ela vai descobrir? Mais de 90% das vezes, a principal manifestação do câncer de mama é o nódulo de mama. É o nódulo, é. 70% ainda do nosso país quem descobre é a própria mulher. Agora, olha a tragédia. Ela descobre e ela ficava, não é, doutora? 14 meses com o nódulozinho na mama e o bicho crescendo. Só crescendo. Na expressão da palavra, ela vendo a morte chegar. É isso que nós mudamos agora. Um dos grandes desafios do câncer de mama é porque, assim, na verdade não existe uma prevenção. Quando a mulher faz o seu autoexame, o nódulo já está lá. Há quanto tempo, doutora? Ela já sente o nódulo. Então, e quando ele é palpável, provavelmente ele já tem aí dois ou mais centímetros, né? Então, aí até ela correr atrás de fazer os exames de imagem, isso leva um tempo. E existem tipos histológicos que são mais agressivos, outros que têm um crescimento mais lento. Mas o importante dizer aqui, que é uma coisa que me preocupa e eu preciso dizer, é que, ultimamente, a gente tem visto mulheres mais jovens com câncer de mama. Isso, cresceu muito. E o que eu quero dizer, cresceu muito esse número. E o que eu quero dizer, assim, geralmente o que tem nas literaturas, a faixa etária é entre 40 e 60 anos. Porém, isso não descarta que mulheres mais jovens não possam ter câncer de mama. Média de 30 anos. 30, né? Sim. Já temos muitos casos. O lá já teve. Pois é. Média de 30 anos com câncer de mama. O que que interessa de tudo isso é que a mulher precisa dar uma pausa para fazer seus exames. Independente da faixa etária, tá? Geralmente, através de vários estudos, foi classificado que a faixa etária entre 40 e 60 era a faixa etária mais prevalente. Mas isso não implica que uma mulher mais jovem não possa ter. E, geralmente, os casos são um pouco mais agressivos. Então, as mulheres, mesmo jovens, porque tem muita mulher jovem, acreditem, que chegam com a gente lá na ponta, no consultório, e dizem, não, eu nem vou fazer isso porque eu nem tô na... Eu sou nova. Na faixa etária. Eu sou nova ainda. E não tem histórico familiar também, que eu estou a dizer isso. Não é um fator protetor, tá? Ao mesmo tempo que na atenção primária, ali, no nosso escopo, a gente vê muita mulher que diz... Porque a amamentação é um fator protetor. Certo. Mas isso não quer dizer que a amamentação vai impedir que a mulher tenha um câncer de mama. Então, ela não pode se confiar só nisso. A verdade é que a mulher, ela precisa sempre fazer os exames de rotina. Em resumo, é isso, né? Chamar a atenção das mulheres pra cada vez mais darem um tempo no que estão fazendo e cuidar da sua saúde. O emprego fica, né? Os filhos ficam, o marido fica. E você, muitas vezes, pegar um câncer, acaba partindo muito rapidamente. Eu vou pra um rápido intervalo pra começar agora. A gente volta já, já, com mais esse debate caloroso aqui, o nosso último bloco aqui do Pensa Comigo. Continua ligado. Estamos de volta aqui com o Pensa Comigo, hoje, debatendo o Outubro Rosa, né? Falando principalmente aí da saúde da mulher. Em todo o Brasil, muito se fala da prevenção ao câncer de mama. Mas no estado do Amazonas, nós temos uma grande realidade completamente diferente. Enquanto o pior número no restante do Brasil é de câncer de mama, e por isso as campanhas enfatizam mais ele, aqui no Amazonas é o câncer do colo do útero. Não seria, inclusive, na visão de vocês, exatamente esse talvez um dos problemas? Porque boa parte das campanhas, que veiculam em todos os veículos nacionais, é muito mais focado pro câncer de mama do que do colo do útero. E a mulher acaba, muitas vezes, se preocupando até mais com a mama. Esquece do colo do útero? Olha, se não acredita, eu acho que é também um problema cultural. A iniciação da vida sexual muito jovem, muito cedo, sem uma orientação, sem uso de preservativos. A questão da vacinação também, né? A questão da vacinação, toda vacinação é de responsabilidade dos municípios. Então, eu sou responsável pela cidade de Manaus inteira em relação à vacinação. O que a gente encontra em relação à vacina do HPV, que é o que a gente enfrenta todo dia? São as fake news. Foi dito uma certa vez que a vacina de HPV, porque a vacina do HPV, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde e contempla crianças de 9 a 14 anos, tanto meninos quanto meninas, porque é igual, pode dar o câncer de pênis também. E essa vacina, ela é protetora. Então, assim, a gente tem uma forma de prevenção também, visto que a maioria dos casos de câncer de colo de útero é causado pelo HPV. Sim. O que foi dito? Foi jogado aí na sociedade que essa vacina do HPV em crianças de 9 anos fazia com que estimulasse o desejo sexual mais cedo. E os pais, por muito tempo, impediram que seus filhos... Eu lembro que eu trabalhava na ponta, era médica na ponta e ia fazer essa vacina nas escolas, porém, precisava da autorização dos pais. E aí a gente conversava em reunião dos pais e os pais não autorizavam a vacinarem seus filhos. Então, por conta de fake news, assim, que isso atrapalha muito, é um crime, a gente luta todos os dias contra essas fake news. Os nossos números já melhoraram, mas ainda falta muito. A fake news, ela é um grande problema social no mundo inteiro, para todos os assuntos, né? A nossa correspondente, Jaira Lima, lá no estado do Acre, tem uma pergunta também. Vamos ouvi-la. A todos que acompanham o programa Pensa Comigo. O Acre registrou mais de 670 casos de câncer de mama em um período de menos de 5 anos. Os dados são referentes ao período de 2019 a julho de 2023. A minha pergunta para o Pensa Comigo é, além de realizar as campanhas de conscientização no mês de outubro, é possível ter essas campanhas de conscientização no decorrer do ano todo? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. É importante a gente falar. Falávamos semana passada sobre o trânsito, por exemplo, exatamente sobre isso, né? A gente se preocupa muito com a semana do trânsito, com o Maio Amarelo, e no restante do ano a gente tem dificuldades em ver campanhas que incentivem essa questão, por exemplo, da prevenção. Bater nessa questão, ou se não a prevenção, que seja o diagnóstico precoce, quanto antes melhor, né? Parece que é um presságio. Cada programa vem uma coisa semelhante, com um direcionamento diferente. A gente sempre pauta aqui que o processo de educação tem que ser na base, não é? E eu sou a favor de uma mudança abrupta no currículo escolar, que eu acho que tem coisas que precisam instalar. Trânsito, empreendedorismo, saúde básica. A gente precisa tornar um currículo educacional não é uma questão só atrativa, mas uma questão de conscientização daquilo que é a nossa realidade. Então, quando a Raira fala essa pergunta, o Cleiton muito bem pontuou, eu parto desse princípio, que talvez não diminuiria, mas amenizaria bastante, inclusive deixaria de sufocar, como sufoca hoje, seja a unidade básica de saúde, como também a complexidade de saúde pública. Sem dúvida. Eu queria, inclusive, já deixar aqui o nosso espaço para as nossas considerações finais. A gente já caminha aí para o encerramento do nosso Pensa Comigo de hoje. Começando, doutor Gerson Mourão, diante das prospecções, dezembro nós teremos possivelmente aqui já o nosso centro de iconização. 2024, como deverá ser para as mulheres do estado do Amazonas? Eu acho que a grande promessa, primeiro, é esse centro de iconização. O segundo passo, nós já temos, que é esse relacionado à mama. E nós vamos dar um terceiro passo, que é relacionado à câncer do estômago e do reto, do bumbum lá. Nós temos hoje já caminhando dentro da futação SECOM, que nós chamamos de endoscopia terapêutica. O que é que é isso? O cara descobre uma lesão no início, vai para o SECOM, nós não internamos. Olha a história. O mundo, ele caminha para isso, né? Ou seja, em vez de você ter muitos hospitais, a tendência é você ter locais que a doença seja descoberta no início e você, com uma alçazinha, você resolve a situação da pessoa e ela, naquela mesma hora, depois vai para casa. Então, essas são as ideias que nós pretendemos entrar para ano que vem e eu espero que nos 50 anos do SECOM, que vai acontecer ano que vem, a gente possa levantar essa bandeira, que foi o que eu disse dentro da Assembleia. Eu espero que, aos 50 anos, a gente possa dizer aqui dentro da Assembleia obrigado aos deputados que terem criado aquele tão sonhado sonho nosso, lá sonharam com a gente, que é o Centro Diagnóstico, não só no Estado, mas no interior. Aí, está encerrada a conversa. A Bela Glaucia, as suas considerações? Então, primeiro, agradecer o convite e agradecer ao doutor Gerson, mais uma vez, de estar com o senhor, né? Dividindo aí a plenária, a doutora também, que esclareceu muito, muitas dúvidas e que eu vou levar, sim, para as nossas meninas do lado das Marias, que é importante, né? Esse esclarecimento. E deixar aqui o meu recado, né? Mulher, você que está aí do outro lado, cuide-se. Como o doutor Gerson falou, como a doutora falou, não deixa para a última hora, porque o câncer não espera, né? Então, cuide-se, examine-se, toque-se, porque um toque pode mudar a sua vida. Isso. Doutora Chá, já gostei. Ah, eu, nessa campanha agora do Outubro Rosa, eu gostaria de chamar a atenção para um outro agrado. A gente tem aí essa cultura de fazer as cores dos meses, né? E eu não posso deixar de citar aqui, porque é o tema de Outubro desse ano da Secretaria, não só o câncer de mama, como o Outubro verde, que é o de sífilis. Nós precisamos combater a sífilis também, que tem casos explosivos na nossa cidade, mas eu acho que fica para uma outra conversa, dizer que sífilis tem cura, tem tratamento. E em relação a todas as doenças que nós citamos aqui, o que que fica? Para você carregar mesmo dentro do pensamento, da cabeça, do coração, é a prevenção. É necessário. A mulher, ela tem inúmeras tarefas, ela tem inúmeras jornadas. E para ela estar bem, ela precisa estar em equilíbrio. E dentre todas as tarefas, ela precisa dar uma pausa. Procurem ter um autocuidado, procurem se amar mais. Eu costumo dizer que a vida é muito curta, mas ela não precisa ser pequena. Ela é grande. A gente precisa fazer dela um lugar feliz, de gratidão. É necessário que se façam os exames, que se cuidem para que a gente aí viva e aproveite muito mais. Com certeza. Davidson. Agradecer, Cleito, mais uma vez a tua condução perfeita. Doutor Gerson Mourão, parabéns pelo trabalho. Eu sei que é muito desafiador o que o senhor faz. Não é fácil. A gente já contou aqui as dificuldades, os desafios. Mas eu sou como um grande gestor e um médico competente. Com certeza a gente vai conseguir destravar isso. Doutor Achadi, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho o seu trabalho. Como já lhe falei, a sua didática é importante para esclarecer, descomplicar. E a Glaucia Souza, parabéns pelo trabalho também de ajudar essas mulheres que tanto preciso. Eu sempre parto da ideia que a doutora Achadi deixou para mim a deixa final. Eu sou filósofo também, né? A gente costuma sempre pregar o amor ao próximo, mas a gente precisa também pregar o amor a si próprio. Então, quando a gente se cuida, quando a gente se ama, quando a gente também se valoriza um pouco isso, nós estamos falando de saúde, a gente também ajuda as pessoas. Então, a gente precisa entender que o câncer tem cura. Tem cura. Tem cura. Basta que a gente possa também fazer o diagnóstico preventivo e buscar os meios corretos. E combater principalmente a desinformação. Nós estamos na era da tecnologia de informação. É inadmissível que essa tecnologia que sirva para informar e conscientizar seja usada para fake news, ou seja, para o contrário, Cleito. Com certeza. Obrigado, Davidson. Glaucia, doutora Achadi, a doutor Gerson, mais uma vez, obrigado. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu sei que todo mundo tem a sua agenda para cumprir, mas a gente gosta de recebê-los aqui na TV Norte para debater esses assuntos e cada vez mais fazer com que as pessoas se toquem, como disse Glaucia, e cuidem da sua saúde. Então, sejam sempre muito bem-vindos. A casa não tem nem portas para os senhores. Tá bom? Obrigada. E quero dizer para vocês aí de casa o seguinte. A gente sempre aprende com os nossos pais. As tradições, os hábitos do brasileiro, vêm passando sempre de pai para filho. É dos avós para os nossos pais, é dos nossos pais para a gente, é da gente para os nossos filhos. Então, até mesmo aquelas pessoas que talvez tenham descoberto o câncer muito tarde, incentive seus filhos, suas filhas e netos a se cuidarem, a tomarem um tempo ali para buscar fazer exames, fazer o seu preventivo, fazer uma visita ao médico. É assim que a gente vai conseguir longevidade. A doutora Chayda disse, a vida é curta, a gente sabe, mas não precisa ser tão curta assim, né? E na próxima semana a gente vai ter outro assunto. Você que nos acompanha sempre aqui no estado do Amazonas, no Acre, em Roraima, no Tocantins, acompanha também a gente pelas redes sociais e pelo portal norte.com.br. Grande abraço a todos e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho